Beleza pessoal? Pessoal, to aqui na tocaia, na naveira do Barreiro, cheguei aqui não era nem falta 10 para 5, cheguei aqui era 20 para 5, montei a tocaia, to esperando aparecer alguma pombinha, ou se tiver jureti, mas é assim mesmo pessoal, quem cedo madruga, Deus ajuda, então é isso pessoal, vamos esperar, já já volto, por enquanto não apareceu nada, só um gaviãozinho aqui, mas ela está espantando as pombinhas, vamos esperar um pouquinho, é, vamos que vamos, valeu, é incrível pessoal, é, é nem 6 horas da manhã ainda, é, quantidade de pássaros que já estão bebendo, enquanto não desceu nenhuma pombinha, mas pássaro nenhum aí, aqui está muito seco pessoal, choveu aí, em alguns dias, mais fraquinha, então nem algo entrou nos açudes, chegando mais aí, é incrível, é nem 6 horas da manhã, já estão tudo com cê, é, vamos dar mais uma esperada, vamos ver se as pombinhas descem, chegando mais aí, valeu, é incrível pessoal, é, é nem 6 horas da manhã ainda, é, quantidade de pássaros que já estão bebendo, enquanto não desceu nenhuma pombinha, mas pássaro nenhum aí, aqui está muito seco pessoal, choveu aí, em alguns dias, mais fraquinha, então nem algo entrou nos açudes, chegando mais aí, é, é incrível, é nem 6 horas da manhã, já estão tudo com cê, é, vamos dar mais uma esperada, para ver se as pombinhas descem, chegando mais aí, valeu, rapaziada, vamos finalizar aqui o vídeo, é, não desceu nenhuma rolinha, veio uma, ficou no pau, assim mesmo, eu, de longe, eu atirei caberrando, até que chegou uma, uma cordonice, ou uma cordoninha, mas, acho que ela me percebeu, e, acabou voltando, e, não consegui atirar, esse é o barreirinho, está no finalzinho, já está quase seco, mas, é isso aí, já valeu, está no mato, é, estou indo ali nas, nas armadilhas que eu fiz, para, para, para pré-á, e, chega lá, eu mostro o resultado, se, se deu bom, se consigo pegar alguma coisa, não, vou, colocar aqui, junto com esse vídeo, então, é isso pessoal, valeu, obrigado a todos por assistir, e, fui, beleza rapaziada, é, estou, botando aqui na, nas armadilhas do, dos pré-á, para ver se, pegou alguma coisa, é, se, elas estão funcionando realmente, e, vamos dar uma olhada ali, é, é, vem de manhã, é, fazer uma, uma caçada no barreiro, e, acabou, não dando nada, fui, olha, as, as armadilhas, e, acabou, pegando um, pequenininho, é, tem até o vídeo, dele aqui, e, e, acabei soltando, aliás, já são dois, e, eu, acabei soltando, então, vim, novamente, dar uma olhada agora, a tarde, e, vamos ver o que vai dar, valeu, já, já volto, oi pessoal, primeiro, resultado da armadilha, pegou esse pré-ázinho aqui, é, novinho, eu, vou, vou soltar ele aqui, é, pessoal, vou soltar ele, é, muito pequenininho ainda, não vale a pena, vamos, preservar, mas, está aqui, está funcionando, aí, pessoal, por incrível que pareça, mais um pequenininho, é, mas, eu consegui, pegar, outros ali, já, já mostro, não mostrei, pego, pego na armadilha, pessoal, porque, para não, não ficar, aí, mais forte, mas, aqui, está, mais um pequenininho, aí, vou soltar ele aqui, para vocês ver, aí, pessoal, aí, o resultado da armadilha, já, está funcionando, depois, pegar, acho que, três, quatro, se não me engano, para a prazer, pequeno, dessa vez, pegou, dois grandes, uma dica, pessoal, quando for fazer as armadilhas de aço, se puder fazer, com cabo de aço, melhor, algumas, está pegando ele, mas, ele está roendo, e soltando, então, fica aí a dica, quem puder fazer, com cabo de aço, fica melhor, viu, é, e, e, fica mais resistente, e, a não ser que você, venha, fica, fica pastorando, e, em, em, hora, em, hora, você fica olhando, porque, aí, sim, dá tempo, na hora, que eles caírem, você, tirar, dele, roer, mas, foi o resultado, da caçada, caçada, não, da, da, das armadilha, dois pré-ares, grande, um, que eu soltei, pequeno, hoje, e, já, tinha, soltado, mais, dois, ontem, então, valeu, agradeço a todos, por assistirem, obrigado, valeu, pessoal, valeu, 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 valeu,